O Domingo de Ramos é a celebração da acolhida do Senhor, que humildemente segue a vontade do Pai. Com a procissão e bênção dos Ramos, a Igreja celebra a entrada de Jesus em Jerusalém, a caminho da sua paixão, morte e ressurreição. Em Juína, a celebração iniciou na estação rodoviária com a bênção dos Ramos, levado pelos fiéis. Em seguida, a procissão pelas ruas da cidade rumo à Catedral Sagrado Coração de Jesus. O presidente da celebração, Dom Neri José, acompanhou os católicos durante o cortejo na cidade. No trajeto, os fiéis entoaram cantos e orações aos ritos da Semana Santa. Também sou teu povo, Senhor, que estou nesta estrada. Perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. Durante a procissão, o bispo conduziu a reflexão, seguindo como tema a campanha da fraternidade deste ano. Casa comum, nossa responsabilidade. A igreja abre a Semana Santa com a celebração do Domingo de Ramos. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é celebrada no Domingo de Ramos, como que dando início a todo o momento final da história da vida de Jesus. Porque depois de sua entrada triunfal em Jerusalém, na quinta acontece o momento de despedida da celebração do Lava Pés. No sábado, a celebração da Paixão recorda a morte de Jesus. Isso nas sextas, às 15 horas. E no sábado, a grande vigília, a espera que o ressuscitado venha nos visitar. Então, a celebração, como nós vimos hoje, caminhando pelas ruas da cidade, cuidado da casa comum, a nossa cidade, refletindo um pouco esta realidade nossa, que é um convite, que a campanha da fraternidade nos faz durante este ano, durante todo este tempo da quaresma, mas que se prolonga. Porque a casa comum é o cuidado e a responsabilidade de todos. Sinto alegria pela participação de bastante gente, mas o meu maior sentimento é em ter percebido que as pessoas estão sedentas da espiritualidade de Jesus. Isto é, o jeito de como Jesus se comporta diante de tudo o que acontece com Ele, Jesus não se desvia, persevera na estrada do Pai. Esta é a história e a espiritualidade de Jesus que todos vieram buscar nesta celebração de Ramos. Deus abençoe a todos e que cada um tenha, de fato, uma Semana Santa da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor Jesus. O início da Semana Santa é um momento de reflexão, para a gente analisar o contexto social que a gente vive e também as nossas ações pessoais do dia a dia. Claro que, olhando para Jesus, nos remetemos às nossas realidades, o mundo social, o mundo político, a vida do país. Tudo deve estar concentrado dentro de um espírito de oração. Percebemos as dificuldades, os sofrimentos, as inseguranças. Percebemos o quanto será difícil descobrir um ritmo certo para o nosso país. E quem padece com tudo isso sempre é quem trabalha, é aquele que é o nosso povo. De qualquer forma, somos chamados a viver o mistério pascal do Senhor Jesus como um acontecimento acontecendo na nossa viva realidade. E que a graça de Deus nos ajude a fazer a nossa parte, como Jesus fez a sua. Amém. Obrigado.